Música Nós somos a verdade do mundo Somos os gatos de nada Vivemos como os ratos e o escopo Entre o lixo de tudo A noite vai pagando por aí Fazer o que reta de vocês Cuidado se você estiver só Encontrar com o de nós Música Nós não gostamos de nada, nada Porque não há mais nada do que gostar Somos apenas novos solitários E nosso vivo é um rock'n'roll E ao amanhecer Voltamos e olhamos Para novamente Esperar a noite nascer Música 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 Nós não gostamos de nada, nada Porque não há mais nada do que gostar Somos apenas, somos solitários E nosso vivo é um rock'n'roll E ao amanhecer Voltamos de onde viemos Para novamente Esperar a noite nascer 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 Música 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 Música